Tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Nesta noite dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, me sorri, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e leitou-me com emoção E pagando a paixão recolhida, convidindo de felicidade Em solução, você me dizia De repente em menos de minuto, você se transformou no mundo Segura De repente em menos de minuto, você se transformou no mundo E aí? É o melhor que você está fazendo Segura Assim ó, comigo, fala aí pra cá Quando eu voltei, não te vi Segura Minhas lunágrimas molharam a fronha Segura Assim Meu Sonharam com você Amor, como é triste acordar Palmas pro nosso derrico Amor Amor Amor